Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Quero ler para você hoje Salmos 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclino os Teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias. E a minha vida se aproxima do Seol. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como homem sem forças. Atirado entre os finados, como os mortos que jazem na sepultura. Dos quais já não te lembras e que são desamparados da Tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. Sobre mim pesa Tua cólera. Tu me esmagaste com todas as Tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos. Fizeste-me abominável para eles. Estou como encerrado e não posso sair. Os meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clamo a Ti todo dia, Senhor. Estendendo as minhas mãos, mostrarás Tu maravilhas aos mortos? Ou louvarte os mortos para Te louvar? Será anunciada a Tua benignidade na sepultura? Ou a Tua fidelidade no abadão? Serão conhecidos nas trevas as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a Ti de madrugada. A minha oração chega à Tua presença. Senhor, por que me rejeitas? Por que esconde de mim a Tua face? Estou aflito e prestes a morrer desde a minha mocidade. Sofro os Teus terrores, estou desamparado. Sobre mim tem pesado a Tua ardente indignação. Os Teus terrores deram cabo de mim. Como as águas rodeiam todo dia, cerca-me todos juntos. Aparta de mim amigos e companheiros. Os meus conhecidos se acham nas trevas. Esta é a Sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.